Fala galera, Carlos de volta com mais vídeo aqui e dessa vez eu estou trazendo para o canal The Witcher 3 Galera, como eu disse no vídeo passado, eu não sei se eu vou fazer série de alguma coisa até o lançamento de Miles Morales Então, sei lá, talvez eu venha trazendo esse jogo aqui até o dia do lançamento Eu não vi nada do jogo, eu só sei o início, que era o que mesmo, velho? A mulher dele, eu acho, que era a mulher dele, pode, ó Viveram até mim, pamintos, com medo, agarrando seus bebês junto ao seio O imperador Emhyr trouxe suas legiões para nossas terras Cercaram cada fortaleza daqui até as montanhas azuis Feroz e colérico, ele morde e arranca nossos pedaços Homens do norte, vocês estão diante do abismo Seus reis falharam, então agora se voltam aos deuses Mas vocês não imploram? Não se ajoelham até manchar os cabelos de cinzas? Pelo contrário, gritam, por que os deuses nos abandonaram? Devemos pensar nos testes que falhamos há muito tempo No passado, o nosso mundo se entrelaçou com o outro No que os estudiosos chamam de conjunção das esferas Os deuses permitiram que forças profanas corrompessem os nossos domínios A cria daquele cataclismo foi a força nefasta chamada de magia Mas nós não a banimos, pelo contrário Estudamos a vil arcana em busca de poder e fortuna E os monstros à nossa porta? Os fragmentos profanos da conjunção? Os trolls? Os devoradores de cadáveres? Os lobisomens? Erguemos nossas espadas contra eles? Ou deixamos que outros cuidem desse fardo? Aqueles bruxos? Crianças perdidas que aprenderam as vis-feitiçarias Seus corpos modificados através de rituais blasfemos Criados para matar monstros Não sabem diferenciar o bem do mal A chama da humanidade há muito se apagou em seu meio Sim, seus números diminuíram com os anos Olha os vizinhos falando Mas alguns ainda percam em nossas terras Trocando trabalhos de sangue por dinheiro Até hoje eles nos envergonham com sua existência O norte sangra, fustigado pela guerra As batalhas são a soite dos deuses Punição por nossos pecados E não esqueçamos dos horrores Os flagelos de além do mundo A caçada selvagem dos céus A cada lua cheia Os cavaleiros negros levam nossas crianças para terras desconhecidas Alguns dizem que anunciam uma segunda conjunção Podemos traçar uma rota de volta para a luz Encontraremos forças para banir os magos dos nossos reinos Unir ao redor do calor, do fogo eterno Está chegando a hora da espada e do machado Ninguém irá lutar nessa guerra por nós Está chegando o tempo da loucura E do desprezo Galera, eu estou gravando aqui quase 11h40 E os vizinhos aqui já estavam começando a falar velho Então se pegar nos vídeos me desculpem Novo jogo Hã? Fiz aqui Capa a espada Eu vou deixar as vezes que está mesmo velho E só vamos Esperar carregar Algumas armas fazem mais Ah, não deu pra ler Tem uma espada velha que não tem mais uso Não a jogue fora Um artesão pode desmontá-la Hum, aquele ali é de hoje peças Não velho Eles aí tem em jogos Desmontar peças Para melhorar uma outra arma Nossa, eu estou muito empolgado Para o lançamento de Spider-Man Miles Morales Esse Spider-Man foi um dos jogos que eu mais gostei velho No PS4 Mano, eu fiquei muito feliz Eu não achei que ia sair para PS4 Eu achei que ia sair exclusivo para o PS5 Quando eu vi aquilo Eu fiquei muito feliz velho Eu quero muito trazer para o canal Tomara que chegue logo Dia 12 velho Nossa, eu vou ficar acordado até Sei que horas velho Acho que Lança duas da manhã talvez Nossa, The Witcher é um jogo até que pesadinho velho É bem pesado Ele demora para carregar Agora foi Aqui é Eu estou jogando uma expansão velho Não, pera Tem uma casa jogando fogo Deixa eu ver se é expansão em daqui ou não Eu não tenho expansão Ah, não é uma casa jogando fogo não Cuidado onde pisa Nossa, pera aí Agora foi velho Eu tinha colocado no errado Mostrado Não é uma casa jogando fogo não Eu esqueci o nome dessa menina velho, eu assisti a série inteira da Netflix e não lembro um dela A sarmada é uma dada O que é isso? O que é isso? E a sarmada Eu vou dar uma outra E a sarmada E aí E aí O que é isso? O que é isso? Tem corrida nesse jogo? Tem corrida nesse jogo? Eu não queria fazer graça, queria fazer você se apressar, já é meio-dia? Você prometeu para Ciri que iria treiná-lo. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com aqueles desenhos. Não tinha mais escolhas de diálogo, não? Eu lembrava que tinha. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com os desenhos. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com os desenhos. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com os desenhos. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com os desenhos. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com os desenhos. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com os desenhos. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com os desenhos. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com os desenhos. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com os desenhos. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com os desenhos. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com os desenhos. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com os desenhos. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com os desenhos. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com os desenhos. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com os desenhos. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com os desenhos. Vá antes que ele de tédio com os desenhos. Uma de nós. Te vejo lá embaixo. Errou. Entendi porque estava ansiosa para praticar. Ataque! Você não está no circo, pirueta. Errou. Mova os pés. Chega. Desça. Salto mortal? O que você acha? Muito bem. Tire a venda. Temos trabalho a fazer. Seus reflexos ainda são lentos. Talvez para um bruxo. Você acha que afogadores ou as estriges vão pegar leve com você porque... Não passou pelas mutações? Ainda que no seu lugar, eu teria muito mais medo do VCM do que qualquer estrige. Desobedecer ordens dele não é nada sábio. Bom, sim, mas aquele livro era um saco. Eu sei. E você sabe que isso não é desculpa. Ai, desculpe. Não acontecerá de novo. Qual que eu escolho, velho? Vou pedir ele daqui. Pedir desculpas não é o suficiente. Você vai ler o Carniçais e Carniçais Atrozes inteirinho, incluindo os anexos. Não, por favor. Prefiro limpar o estábulo. Ponto final. Vem. Vamos praticar com os outros lá embaixo. Quer passar pelos muros? É claro, começar o tutorial. Dessa vez, não. Vamos fazer o tutorial? Eu nunca joguei The Witch. Claro. Isso é uma escola de bruxos ou um clube para elfos? Aposto que cego antes no fundo. Ha! Só se você cair. Não consigo subir. Mano! Ah, bolinha. O que te falei sobre a respiração? Pela boca, no mesmo ritmo dos seus passos. Siri, pode parar. E agora? O que? Nossa, eu acho que eu vou entrar a live. Não, ó, a live. O vídeo é rapidinho, velho. Galera, faz o seguinte. Eu vou instalar o vídeo por aqui. Eu vou gerar esse tutorial e mais alguma coisinha até... Até não sei quando, velho. Mas tudo que tiver de importante, eu vou salvar e colocar no próximo vídeo. Então, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal, compartilha. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Abertura